Hoje eu vou falar sobre um dos mais terríveis predadores do mundo inteiro e eu duvido vocês acertarem quem seja. Vou dar 3 segundos. Ele teria extinguido mais espécies que os demais predadores. Os impactos ambientais causados por esses animais nos ecossistemas são superiores aos demais predadores nativos. Juntando dados de livros e artigos científicos sobre estudos realizados na América do Norte, na Europa e na Austrália, 2.084 espécies estariam incluídas no cardápio desse animal. Dentre essas espécies estão roedores, répteis, aves, insetos. Pois é, é ele, o nosso gato doméstico, um animal tão fofo. Quem imaginaria? Mas na verdade tem uma outra espécie responsável por trás de todo esse impacto. Pois é, somos nós. Nós, seres humanos, adotamos esse animal e levamos para o mundo inteiro, com exceção da Antártica. Então eles são hoje cosmopolita, ou seja, são encontrados em todos os continentes, com exceção da Antártica. Um em cada sete gatos no Brasil acabam sendo abandonados nas ruas. Por conta disso e por conta de todo o seu comportamento como um predador, se você mora em uma casa ou uma área próxima a áreas naturais, não deixe o seu gatinho fugir para as florestas, para as áreas naturais. Deixe ele dentro de casa ou no máximo dentro do seu terreno. Isso é difícil, se ele sair de casa é difícil, não tem muro que pare esse animal. Porque eles são excelentes escaladores, é impossível. Por o bem das próprias espécies nativas e do próprio gato, para que ele não pegue nenhuma doença ou não espalhe nenhuma doença, seria legal tentar evitar que seu gatinho o passeie pelas áreas naturais. E esses dois aqui são os meus gatos.